Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, parecer aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, Ele não falha, Ele não falha Eu não vivo pela pista não, eu vivo pela fé não Deus proverá, Deus proverá Olhe para o alto então, venha o socorro Deus proverá, Deus proverá Eu não vivo pela pista não, eu vivo pela fé não Deus proverá, Deus proverá Olhe para o alto então, venha o socorro Deus proverá, Deus proverá Deus proverá Deus proverá